A semana termina com um tempo mais firme no estado de São Paulo, porém ainda com muita nebulosidade e uma chuva muito fraca e isolada nas áreas mais próximas ao estado de Minas Gerais. Aos poucos, essa frente fria se afasta, dando lugar a uma massa de ar de origem polar. O novo sistema vai deixar o fim de semana com um tempo mais firme, porém ainda bem friozinho durante as madrugadas. Agora, durante as tardes, que prometem ser de sol, a temperatura consegue subir um pouco mais. O sábado vai começar com 15 graus em Sorocaba e a tarde vai fazer 24 graus. Domingo terá mínima de 13 a 14 graus e a tarde a temperatura alcança os 25 graus. Na segunda-feira, a máxima já deve ir para os 26 graus. E boa parte da semana que vem deve seguir com o tempo seco no interior paulista, temperatura um pouco mais agradável durante as tardes, ainda friozinho durante as madrugadas e no final da semana que vem o tempo muda de novo por causa da chegada de outra frente fria. Desirrebrante da Somar Meteorologia para a rádio Band FM Sorocaba.